O Pai é o Filho, o Filho é o Amado, e o Espírito Santo é o Amado. O Pai é o Filho, o Filho é o Amado, e o Espírito Santo é o Amado. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Tudo bem olhar, vamos caminhar com o Teu amor. Teu ensino a mais, para sempre, a vida santa. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus.